Olá pessoal, vou ficar hoje, vou dar aqui mais um treinozinho, e vou-lhes falando que vou ter muita vida, vamos, vamos lá. Tio, eu gosto de t-shirts, já te vendes uma camisa, hoje levas-te visto na carne, faz-te dar-te ser a Mona Lisa. Um, pneu mano, dois, dois, dezmo rumo, vai a farina de amarela, os que já tanto hoje a noite, como se tiver pra pintar em pé, hoje. Dois doos. Logo a tira uma concha, cai no meio da cerveja, enquanto a tua amiga chupa, és tu que me empeja. Fala-lhe do jeito concorrente, após o creche, que é uma garinha franja, para que seja o creche. Fala-lhe do jeito concorrente, após o creche. Hã? Apenas, a unha pene, a um milho, amundi. Apenas em Jão Paulo, antes era uma batista, e eu como pinho, a lá que está grande. Aos demoraçanas, acompanhadas de algo pequeno, não deixarei muito, só quero que me bota de uma pequena. Em 1957 vendia-me a carocas, pois empresta-me a ter caixa de pitocas. Bem-vindo ao restaurante, o meu nome é Paulo Clarice, que vai querer calder o que espera o meu juiz. Ótimo de curta, o meu nome é confinante de Pássaro. Thói, é o meu nome, do meu nome é preguiça. Esses com tantas coisas, tudo bem que ela é o ator. A manhã começou a ser um... Eu ainda não me lembro, eu não me lembro. Mas não me lembro. Eu não me lembro. Tu me é um anjo, tu é uma santa, tu és aquela que é a cena da terra negra. Már Jeśli tu é uma amcalina e te deixe uma turista e aeneca. Eu acho que isso hoje é muito horrível. O bicho tem pescafos. Eu acho que parece um peixe padre. Escafos é esta mesmo. O cara me separa. E é suposto. O cabulho. O cabulho. O cabulho. O cabulho também. O cabulho. Tem mesmo que me consegue. O cabulho. Rosa! E a frustra. O cabulho. O cabulho. O cabulho. O cabulho. Obrigado.